Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro Moreira Franco vai continuar à frente da Secretaria-Geral do governo. A decisão foi anunciada agora há pouco pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello indeferiu pedidos de liminar, feito pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Socialismo e Liberdade, que tentaram suspender os efeitos de decreto presidencial que nomeou Moreira Franco para o cargo de ministro de Estado. Segundo o ministro-chefe, segundo Mello, a mera condição de ministro não garante qualquer imunidade ao seu ocupante e a prerrogativa de foro não confere qualquer privilégio de ordem pessoal. E na Câmara dos Deputados começaram hoje os trabalhos da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. A meta é modernizar a legislação sem perda de direitos dos trabalhadores. Deixar as relações entre patrões e empregados mais flexíveis e modernizar a lei trabalhista, que já tem mais de 70 anos. Essas são algumas das mudanças que a reforma trabalhista deve trazer para os cidadãos. São 12 pontos que vão poder ser negociados entre as empresas e os trabalhadores, como, por exemplo, a divisão das férias em três períodos, a participação nos lucros da empresa e a possibilidade do trabalho remoto, que é aquele feito de casa, pelo celular ou pelo computador. Para o presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, o deputado Daniel Villela, o momento de crise que o Brasil está vivendo é muito propício para as mudanças que devem aquecer o mercado de trabalho. O Brasil tem pressa. Nós faremos aqui o debate democraticamente, ouvindo todas as partes, para que a gente possa construir o texto mais atual possível, modernizando e deixando bem claro que não há nenhum tipo de retirada de direitos. Todas as mudanças vão ter que ser acordadas entre as partes e aprovadas pelos trabalhadores em assembleia. Alguns pontos da lei não vão poder ser alterados, como, por exemplo, o direito ao fundo de garantia, ao décimo terceiro salário e a licença maternidade. A expectativa é que o parecer seja aprovado nos próximos três meses. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a pauta segue para o Senado Federal. Após a votação nas duas casas, se não houver, por parte da Casa Revisora, nenhuma alteração, vai para a sanção do presidente. As Forças Armadas vão atuar com 9 mil homens no Rio de Janeiro, de hoje até o dia 22 de fevereiro, em uma operação preventiva. O uso das tropas para reforçar a segurança no Estado foi autorizado pelo presidente Michel Temer e, se necessário, pode ser prorrogado. A operação vai contar com 9 mil homens das Forças Armadas para reforçar a segurança aqui no Rio de Janeiro. O envio das tropas foi autorizado pelo presidente Michel Temer após encontro com o governador do Estado, Luiz Fernando Pesão. Diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento, em que pese os protestos, está na ordem de 95%, 97% nas ruas, realizando as suas missões. Entretanto, o senhor governador do Estado solicitou ao senhor presidente da República que, diante da amplitude das tarefas que se colocam para o governo e para os órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a necessidade do emprego preventivo das Forças Armadas. As Forças Armadas devem atuar no Estado por nove dias, um prazo padrão que pode ser reavaliado. O ministro da Defesa afirmou que o patrulhamento no Rio de Janeiro é preventivo. Essa operação preventiva de garantia da lei e da ordem, ela tem um prazo que se inicia hoje e vai até o dia 22. No dia 22, ela será reavaliada. Esse prazo é mais ou menos o prazo padrão que nós determinamos para garantia da lei e da ordem. Em média, são oito a dez dias. Sempre ao final do período é feita uma avaliação a respeito da disponibilidade para a necessidade, melhor dizendo, da continuidade ou não daquela operação de garantia da lei e da ordem. Portanto, esse é o prazo usual com o qual nós trabalhamos. Esta edição termina aqui e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho